Apocão, me chama um esquisito, tem um cara ali que eu vou... É, não, eu vou chamar o que, pelo jeito que ele falou lá, ele parece meio um esquisito, vamos ver, qualquer coisa depois... Alô! Eu sabia que você ia puxar esse. Salve! Alô, donos da bala! Caril! Apocão, tu abriu minha boca, tu sabe que vem coisa aí, Apocão. Cara, é só do jeito que o cara fala, velho, no canal de voz, já dá pra saber que o cara vai vir com... Eu trago pedrada, cara, eu não tô aguentando mais. Nossa! Ei! Tô comendo! Ai! Ei! Ei! Cara, esse é aquele momento que o velho vamp tá abalado, o câmera tá pensativo e o diretor do documentário tá felizão, do tipo, caramba, que imagens, né? Que imagens, velho. Esse é aquele momento, né? A gente tem um grupo de amigos aqui. Alguém tem que ficar milionário. Vamos ajudar essa missão. Ah, BT, mas você me pergunta, por que você e não eu? É melhor que eu fique. Porque eu ficando, eu mostro pra vocês todos como é a vida do milionário. Se você ficar às vezes, ninguém vai ficar sabendo como é. Tá entendendo? Então eu posso fazer esse esforço. Pô, fiquei milionário? Ilhas Seixeres, Maldivas. Eu vou, eu faço RL e eu mostro pra vocês como é a vida. Entendeu? Quinta tem o grande clássico lá do NA, né? Call vs. EG. Ficou muito animado? Não. Ah, mas assistiria, velho. Esse Call vs. EG, tipo, pô, já assisti coisa muito pior, tá ligado? Sério mesmo, já, pô, esse Call vs. EG não... É eliminatório? É, eliminatório. Então, só de, cara, só pelo prazer de saber que um desses dois vai ser eliminado, já é um jogo legal de ver. O foda é ser o primeiro jogo, tá ligado? Que ninguém vai ser eliminado, um vai ganhar, o outro vai pra Lauer, tá ligado? Aí não... Tem bastante coisa pra fazer no game, velho. Opa! Gostei da caramba! Que isso? Puta que é o pariu! Primeiro, esse meu cenário é cagado? Pô, o Alan Zoca faz um cenário mó da hora, a galera zoa. O Casemiro fez um cenário mó da hora com umas escadas atrás da galera, pô. E essa escada que não leva a lugar nenhum. Então, o meu é cagado mesmo? Porque a galera que tira sarro deve estar a tirar sarro com razão. É cagado mesmo, né? Só o fato de você achar que algo novo pode acontecer já é legal, apocalipse. Vai ter partida de CS2 que não vai acontecer nada de novo, mas você vai assistir pensando que vai acontecer alguma coisa nova e ficar amarradão, velho. Você vai pra festa, você vai pra balada toda semana, todo final de semana e a resposta é sempre não, apocalipse. Mas só de achar que naquele final de semana a resposta dela vai ser diferente, ele já tá animado, velho. Não tem item pra dar? Não tem item pra dar? Demo, eu vou entrar aqui agora, pra tu ver o tanto que tu é fera de uma gança. Cara, isso aqui é foto, cara. Isso aqui é foto só, cara. Que bait é esse, velho? Olha a verdade. Olha aqui. Isso aqui, ó. Olha a foto no Tinder. Olha a foto no Tinder. Olha. Encontrou. Encontrou no restaurante. Expectativa. Realidade. Ah, é. Aí eles vão passar aquele gelzão, né? Mano, eu quase bato agora, ó. Quase bato é essa? Com certeza, ó. Ó, ó. Tumba! Eu quase fui no murinho, não dava pra ver, velho. Dificuldade, mano. Mas dificuldade aí. Olha isso, velho. Quase deu no coro. Olha pra ti. Eu tô com paleta. Ai, ai, caralho. Cara, quando acontecer... Bola, minha gota. E aí? CS2. Bora. Eu, tu, Mira, Ciro, Dead e Shogun. Tá chegando aqui. Não, não. Valeu, 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 valeu. Tamo junto. Ué. Eu, Mira, Shogun, não sei o quê. Ué. Quer perder meu rating inteiro, cara? Cara, é muito louco, velho. Porque é o que eu tava até discutindo ontem. Eu falo, cara, vocês pesavam na da Fúria. O problema da Fúria era o drop e o safe. Aí sai o drop e o safe. Vai pro MIBR. E agora o MIBR é melhor que a Fúria. Mas o drop é ruim. É. Esse é o chat médio ontem. É duro. Isso é duro, velho. É o rolê do taco, né? É. É o rolê do taco. A história do taco ali da ida dele pra Liquid foi inacreditável, né? Tipo assim, pô, o taco é ruim e ele tem que sair. Aí ele sai do time brasileiro. O time brasileiro que tá chegando em quarto começa a chegar em décimo segundo. Ele vai pra um time gringo que tá chegando em décimo segundo e começa a chegar em segundo. Mas não é o taco. É porque tem o twist. A Ence não vai deixar escapar não, velho. Isso aqui é uma oportunidade muito grande pra Ence, velho. Eu comparo aqui igual foi ontem. É igualzinho, velho. É igualzinho Eternal Fire e nave, velho. O grande erro dessa Movistar Riders foi ter conseguido a vaga pra Olimpíada Mundial de Astrofísica, tá ligado, velho? Na Olimpíada... Na Olimpíada... É sério, Apocão. Na nacional, na estadual, na continental. Até que dava, velho. Mas agora é só os gênios, Apocão. É só os ice, né? É só os caramais, né? Agora é complicado. E não significa que tu é burro, tá ligado? Só vai parecer que tu é burro, velho. Mas não significa, velho. Ó lá. Ó, ó. Isso aqui é tudo buraco pra vagabundo passar. Opa, um vagabundo morto. Toma, ele tá viva pra caramba! Ah, espera. Sobre ontem à noite? Deixa quieto. Não precisa falar, não. É que eu não sou assim. E como você é? Sou mais... Assim. Olha o gol! Olha o gol! Você cuida direitinho. Tu também, cara. Boa moçada, apareceu o final, começou a fazer uma aula. E lembra, vai se ver mesmo. Olha o gol! Pelo menos o primeiro passo, a gente consegue ir andando, aumentando aí. O CS2 tá ruimzinho. Tá ruim. Mas, porra, também não... Eu não quero o cu e quero o raspado, né? Você tá entendendo? Foda, esse é um programa da família brasileira. Eu tenho que parar de falar palavrões aqui. Errei, 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 errei. Ninguém lembra do futebol da Arábia Saudita, pô. Ô, Cal. A Arábia Saudita ganhou um jogo, mano. Me ideia é que quase classificou, mas... A Arábia Saudita ganhou o da Argentina, pô. Isso é verdade. O único que ganhou do campeão, né? Isso é verdade. Não é? Isso é verdade. Então, você ganhar do campeão nem sempre garante que você... É, não, isso é isso, com certeza. Com certeza. Então, ninguém ficou free Arábia Saudita ou free não sei quem, né? Muito pelo contrário, velho. Ah, p***, mano. Sérgio, parece que tá parindo, mano. Caralho, tá afegado, mano. 30. Puta, que f***. Ó. Aqui é diretaço, ó. E reto. Uma porrada. Meu Deus, que golaço. Eu nem sei o que eu fiz. É o primeiro gol de falta da minha vida, p***. Um golaço de falta. Pausou, eu quero replay. P***, o que que eu... Eu pedi uma porrada pro gol, cara. Tchau, tchau.